Boa noite, que bom que você veio à Casa de Deus nesse domingo, primeiro dia da semana, para começar a semana da melhor maneira, que é junto ao nosso Deus ouvindo a sua palavra. Também saúdo aqui os nossos amigos que estão conosco na internet, nos acompanhando neste culto, são muito bem-vindos. E é muito bom ver os irmãos aqui, todos nós vimos aqui para buscar realmente a presença do Senhor e aprendermos de sua palavra. Então, sem muita demora, nós vamos já à mensagem da palavra de Deus e iremos aprender aquilo que Deus quer nos dizer nessa noite, eu tenho certeza que Deus deseja falar o nosso coração. E vocês que estão na internet podem convidar seus amigos para que participem. Pega o celular de alguém que está perto de você, manda uma mensagenzinha para não desconectar e convida os seus amigos, porque hoje nós estudaremos aqui um pouco de escatologia. O que é escatologia? Vindo a palavra escatom, quer dizer fim, coisas do tempo do fim. Nós estudaremos aqui um pouco daquilo que a Bíblia diz, daquilo que acontecerá no final dos tempos, ou seja, no período que nós estamos vivendo, pois nós já vivemos no tempo do fim, que desde 1798 para cá foi estreado, inaugurado o tempo do fim. E aqui estamos, queridos, para podermos aprender da Bíblia o que nós precisamos fazer para podermos alcançar a salvação em Cristo Jesus, nesse período que nós vivemos, que é o tempo do fim. Então eu quero que você, neste momento, convidar vocês, se desejar, para abrir a sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Este é um sermão de Jesus, um ensinamento de Jesus, é um capítulo da Bíblia que ele é conhecido, muito conhecido, principalmente pelos adventistas do sétimo dia, que são o povo, ou as pessoas, que esperam o retorno do Senhor Jesus Cristo, que aguardam e anunciam o retorno do Senhor Jesus Cristo. E o capítulo, esse sermão aqui, o capítulo 24 de Mateus, ele é um capítulo muito interessante, pois aqui Jesus fala do seu retorno, ele fala a respeito de profecias que ainda iriam se cumprir, muitas delas já se cumpriram, ele profetiza a respeito de perseguições que aconteceriam, e ele fala a respeito dos sinais da sua vida. Então, é um capítulo muitíssimo interessante, que nós deveríamos ler e reler muitas vezes. E eu não sei se você já fez alguma vez essa pergunta. Eu pedi um pouquinho mais de volume lá no microfone, que eu acho que ele está muito próximo aqui. Volume e ganho, tá? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas quanto tempo ainda falta? Quanto tempo ainda falta para Jesus voltar? Quanto tempo nós ainda teremos que nos preparar? Será que Jesus voltará em nossos dias? Será que nós estaremos entre aquele grupo que descansou e aguardou Jesus voltar? Quanto tempo ainda falta? Essa pergunta é uma pergunta bastante complicada, porque existem pessoas que têm a tendência de marcar datas para a volta de Jesus. Desde o início, nos primórdios, foi assim. E nós sabemos que não podemos marcar data para a volta de Jesus, porque o dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai. Mas nós podemos, queridos, estarmos preparados para o retorno de Jesus a partir dos sinais. Se nós lermos aqui o capítulo 24 de Mateus, o versículo 32 e 33, esses dois versículos, acha aí na sua Bíblia. Mateus 24, 32 e 33. Diz assim, dizem assim. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. Muito interessante esse texto. Para que você saiba quanto tempo falta para Cristo voltar, você precisa estar atento aos sinais. E ele faz aqui uma comparação com os frutos da figueira. Que quando nascem, as pessoas que estão ali atentas a isto, já sabem que o verão está próximo. E nós podemos entender, queridos, a respeito da proximidade da volta de Jesus, quando nós estamos atentos aos sinais que acontecem no mundo e na igreja. Pois a volta de Jesus não se refere somente a sinais que se dão no mundo, mas sinais também que acontecem dentro da igreja. Eu não sei vocês, mas eu, desde a minha infância, talvez nunca tenha vivido um momento onde a volta de Jesus estivesse aparentemente tão próxima. Eu nasci ali, não vou contar o ano aqui, mas eu nasci ali na década de 80. Eu nunca vi grandes coisas acontecerem no mundo. Então, 1980 para cá, não teve nada de muito interessante. Os anos 90 também. A única expectativa que havia ali era a respeito da virada do ano 2000. Não aconteceu nada de muito interessante. Algo mundialmente interessante que aconteceu nesse período, que caracterizava alguma coisa de sinais da volta de Jesus, talvez poderíamos dizer os ataques, o terrorismo, a violência aumentando. Isso pode ter 11 de setembro de 2001, mas ainda assim não era um sinal tão claro. Mas parece, eu não sei vocês, irmãos, mas me parece que o ano de 2020, o ano de 2020, houve uma mudança de cenário profético. O ano de 2020, para mim, está sendo um ano onde tudo que nós conhecíamos por segurança e estabilidade ruíram, essas coisas ruíram. Aquilo que nós achávamos que estávamos bem, a saúde, a economia, nós vimos as bolsas de valores se derretendo, a saúde, o caos que existe em relação à situação de saúde. Às vezes, até alguns países despreparados, inclusive nos hospitais, enfim. O próprio ser humano despreparado para enfrentar situações de emergência. E o ano de 2020, ao mesmo tempo que isso aconteceu na sociedade, nós estamos percebendo também que as pessoas se voltaram um pouco mais para as questões religiosas. Eu não me lembro de, em toda a minha existência, dos meus 19 anos, 19 anos são a metade, mas eu não me lembro de ter visto as pessoas em condomínios, em prédios, cantando, por exemplo, aquela música que fala que nós podemos ter esperança no futuro porque Cristo, Ele cuida de cada um de nós. E esse ano nós vimos isso. Nós vimos muitas pessoas cantando nas janelas de casa sob esperança. Prédios, condomínios inteiros cantando sobre essas coisas. Então, são fenômenos que estão acontecendo no mundo, que mostraram que o mundo não é um lugar de estabilidade. São fenômenos acontecendo no âmbito religioso. E nós vemos também coisas dentro da igreja acontecendo parecidas com uma sacudidura. Parecidas com uma sacudidura. onde muitos, diante da crise, acabam ficando pelo caminho. Então, irmãos, o ano de 2020, ele está sendo significativo em termos de sinais da volta de Cristo. Me parece que Deus está sacudindo um pouco as coisas, permitindo que isso aconteça. Obviamente que as doenças, os vírus, não são obras do Senhor neste caso. mas Deus está permitindo que coisas aconteçam no mundo para que nós possamos estar vigilantes, assim como diz essa parábola. Não tirem os olhos da figueira. Observem os sinais, pois o tempo será determinado através dos sinais da volta do Senhor. O tempo da volta do Senhor Jesus Cristo pode ser percebido através desses sinais. E eu queria, irmãos, aqui fazer um apelo à igreja para nós não tirarmos os olhos da figueira. Porque em algum momento nós paramos de olhar para as figueiras, nós paramos de olhar para a volta de Jesus, para os sinais. Houve um tempo atrás que a nossa igreja era muito mais voltada para a escatologia, para as coisas proféticas. E de um tempo para cá nós começamos a nos assemelharmos a igrejas evangélicas que não aguardam a volta de Cristo. Mas a igrejas evangélicas que são espiritistas, que creem que a alma vai para o céu após a morte. E a nossa púlpita, a nossa pregação começou a se assemelhar a isso, pregações motivacionais. E nós aqui não podemos perder a nossa essência profética que é ter os olhos nos sinais, ter os olhos na figueira, perceber que a volta de Cristo está próxima. Ontem aqui nós conversávamos com um grupo de anciões e o pastor Elton estava por aqui, ele falou algo muito interessante, ele disse assim que o assunto era a Santa Ceia, que nós vamos ter no próximo sábado. E ele falou algo muito interessante, ele disse que na época da igreja cristã, eles faziam Santa Ceia com muita frequência, porque eles acreditavam que Cristo já estava ali às portas. A iminência da volta de Cristo. Hoje nós não fazemos com tanta frequência. E hoje, conversando mais cedo com o meu filho, o meu filho dizia assim, alguma coisa assim para mim, falando de história, eu gosto muito de conversar com ele sobre história, o meu filho menor, porque ele sabe muita coisa. E ele me falava assim, pois é, que a igreja apostólica, ali quando Jesus recém foi levado ao céu, a igreja apostólica esperava a volta de Jesus com muita iminência, mas com o passar do tempo a igreja apostólica foi esfriando, foi esfriando, 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 e lá no ano 100, no ano 90, a igreja estava já, muitas pessoas desistindo da fé, porque já não criam mais na volta de Jesus. E essas situações todas, irmãos, continuam representando um risco para nós, pois nós como igreja, nós não podemos perder o nosso senso profético, a nossa identidade profética, e nós não podemos perder a identidade relativa ao nosso nome adventistas, povo que aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo, do sétimo dia, que tem o sábado como um sinal entre Deus e o seu povo. Então o que Jesus está dizendo para nós aqui é o seguinte, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, aprendam dos sinais, conheçam a palavra e olhem para as coisas do mundo, as coisas da igreja, e percebam que quanto tempo falta. E 2020, irmãos, nos mostrou que não estamos tão longe assim de Cristo voltar. Está nos mostrando, ainda estamos em 2020. 2020 nos mostrou que o mundo não é um lugar tão seguro assim. E 2020 nos mostrou que a vida é extremamente frágil. Ela não é curta. Eu falo isso com frequência, a vida não é curta. Numa semana você pode fazer muita coisa, mas a vida é frágil, muito frágil. Tanto que um vírus invisível consegue tirar a vida das pessoas. Mas aqui na igreja a gente procura falar de cura, não de doença. Bom, o que nós podemos aprender mais desse texto aqui, dessa palavra, a respeito de Mateus 24? Bom, eu quero ler com vocês aqui agora o versículo 15. Isso aqui, irmãos, é extremamente interessante a respeito de quanto tempo falta, quanto tempo ainda nos resta e o que nós temos que fazer com esse tempo que Deus nos dá. Talvez essa seja a pergunta principal. o que fazemos com o tempo que Deus nos dá antes do seu retorno, o tempo de graça que Deus está nos dando, antes do Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus. Então eu quero tomar emprestado aqui o que aconteceu na história, no passado, e nós vamos entender um pouquinho sobre essa questão do tempo. Mateus 24, versículo 15. Olhem o que diz aí. Essas aqui são palavras de Cristo. Quando, pois, vir, diz o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no eirado não desçam para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo não volte atrás buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Esse texto aqui, queridos, ele é muito interessante. Esse texto, Jesus está falando, primeiro ele menciona aqui, quando vir, dispôs o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel. Jesus menciona aqui uma profecia de Daniel. E isso aqui mostra que Daniel realmente foi um personagem histórico e que as profecias de Daniel, Jesus está aqui validando as profecias de Daniel, porque hoje há muito questionamento sobre se realmente Daniel existiu, feito pelo ateísmo e, enfim, pessoas que são descrentes. E aqui nós vemos Jesus validando o livro de Daniel e as profecias de Daniel. E, inclusive, Jesus evidenciando Daniel como uma profecia iminente que estava para se cumprir naqueles dias. Que profecia era essa? Vamos ler Daniel 9, 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ok, podemos ler aqui. Diz assim, Ele fará firme aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador até a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Bom, queridos, eu creio que a maioria de nós sabemos mais ou menos do que está falando esse texto aqui. Esse texto aqui, ele está dentro da profecia das 70 semanas. Eu trouxe uma imagem para poder me tornar mais didático, que eu quero colocar na tela aqui, por gentileza, só para explicar para vocês que profecia que é aquela ali. Então, eu vou pedir para o pessoal me ajudar aqui. Olha só, aqui está um esboço do que seria a profecia das 70 semanas que está dentro da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. Você vai entender, é bem fácil, a profecia dessa semana, eu não sei se você percebeu no versículo 27, diz assim, Ele fará aliança com muitos por uma semana. Na profecia, um dia representa quanto tempo? Um ano. Então, uma semana representa, por sua vez, sete anos. Então, você tem ali essa semana, então, de 27 d.C., que foi o batismo de Jesus, no ano 27 d.C., foi o batismo dele, essa semana ela vai até o ano 34 d.C., que é quando os judeus rejeitaram de vez Jesus Cristo apedrejando Estevão e recusando a mensagem de Jesus como nação de maneira definitiva. E no meio da semana, se você notar a profecia que lemos aqui, diz que no meio da semana ele faria cessar o sacrifício, ou seja, no meio daquela semana profética ali, Jesus morreu, não é? e ele fez cessar o sacrifício, porque os sacrifícios do templo agora não eram mais necessários, uma vez que o cordeiro de Deus foi morto. Então, não precisava mais do templo, o véu se rasgou, se partiu em dois, então, o templo não precisava mais. Essa aqui é a profecia de uma semana, é a semana profética ali que nós acabamos de ler. E o que é então, pastor? A outra parte da profecia que diz assim, sobre a asa das abominações virá o assolador. É justamente sobre isso que Cristo estava falando lá em Mateus 24, 15 que nós lemos antes. Jesus estava falando assim sobre o abominável da desolação do que falou Daniel. O que é esse abominável da desolação do que falou Daniel? Para completar, e por fim, Lucas 21, 20. O que é o abominável da desolação que Jesus falou, que Daniel falou? Lucas 21, 20. Vai nos explicar o que é isso. O doutor Lucas, Lucas era um médico, fez uma pesquisa e trouxe até nós aqui um evangelho muito bem escrito por sinal. Então, Lucas 21, 20 diz assim, quando porém vir, diz o quê? Qual cidade? Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Esse aqui, queridos, é o abominável da desolação. O abominável da desolação do qual falou Jesus que aquele que estivesse no herado não deveria voltar para pegar as suas coisas em casa. Ai das grávidas, das que estiverem amamentando, orem para que a sua fuga não se dê no sábado. Jesus falou essas coisas a respeito da destruição de Jerusalém que aconteceria anos depois. Jesus falou essas coisas, queridos, avisando os seus discípulos que em breve Jerusalém seria destruída, mas que haveria um momento para que eles fugissem da cidade e se livrassem da destruição que aconteceria. Então, agora podemos voltar lá para Mateus 24, e lá nós ficaremos até o final. Mateus 24, 14. Aliás, Mateus 24, 15. Vejam o que aconteceu, irmãos. No ano 64, o general Vespasiano ele sitiou Jerusalém. Vespasiano, né? Às vezes eu troco algum nome, mas é isso aí. Ele sitiou Jerusalém. No ano 66, melhor dizendo. Ele cercou Jerusalém e ele iria invadir Jerusalém. Mas aí esse general teve que voltar com os seus exércitos para Roma. E aparentemente a Jerusalém foi liberta, foi livre do cerco. Mas aí o que aconteceu? Quando ele voltou para Roma, ele teve uns problemas lá em Roma, trocou o imperador, e agora no ano 70 depois de Cristo o general Tito ele volta com os seus exércitos sitia Jerusalém e ele invade Jerusalém e diz Flávio José que cerca mais de um milhão de judeus morreram dentro dos portões de Jerusalém. E também que eram tantas cruzes do lado de fora que você mal conseguia passar entre uma cruz e outra de tantos judeus que foram crucificados pelos romanos no ano 70. Era o abominável da desolação. Era essa a profecia que Cristo tinha avisado que aconteceria nos seus dias. Mas Jesus disse aos seus discípulos o que Jesus disse aos seus discípulos no versículo 16 Mateus 24,16 ele dizia assim então os que estiverem na Judéia fujam para onde? Fujam para os montes. Jesus disse assim quando vocês virem Jerusalém sitiada fujam para os montes quando os exércitos voltaram para Roma sabe o que que os cristãos fizeram? fugiram saíram da Judéia foram embora foram principalmente para uma cidade ali chamada Pela que ficava a alguns quilômetros de distância eles fugiram de Jerusalém e olha só que interessante queridos Flávio José que foi um historiador muito famoso no livro Guerra dos Judeus volume 9 página 420 ele diz que nenhum cristão morreu na invasão de Jerusalém e sabe por que que nenhum cristão morreu? porque eles ouviram o conselho de Cristo que disse assim quando sitiarem Jerusalém fujam para os montes e quando eles viram os exércitos saindo os cristãos fugiram e os judeus lá ficaram lá comemorando a falsa vitória você percebe que no tempo do fim só vai se salvar aqueles que ouvem as palavras de Cristo só vai se salvar no tempo do fim nas perseguições que virão nos tempos difíceis que virão aqueles que entendem as palavras do Senhor Jesus Cristo e acompanham os sinais que ele nos traz se você continuar a leitura aqui olha o que mais Jesus diz quem estiver no irado não desça para tirar coisa alguma da sua casa o irado era geralmente um lugar que ficava em cima da casa onde eles moiam ali alguns grãos e separavam alguns grãos Jesus está dizendo assim não volte para sua casa pegar seus móveis suas coisas não quando você tiver a oportunidade de fugir Jerusalém foi sitiada deu a oportunidade de fugir Jesus assim vaza fica voltando Jesus diz aqui o seguinte quem estiver no campo não volte para buscar sua capa e ele diz mais quem ai das que estiverem grávidas vejam queridos esses dois versículos ali quem estiver do irado não vai para sua casa e quem estiver no campo não volta para buscar a sua capa sabe do que eles estão nos falando de prioridades eles estão nos falando que quando acontecerem as coisas do tempo do fim quando estiver próximo a destruição de Jerusalém falando para eles naquela época você não tem que estar apegado com as coisas desse mundo você não tem que estar apegado com as coisas da sua casa você não tem que estar apegado com a sua sua capa não você tem que estar pronto para fugir Jesus está falando aqui sobre prioridades ele diz ainda assim no versículo 19 ai das que estiverem grávidas das que amamentarem naqueles dias e no versículo 20 orar para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado algumas pessoas dizem que Cristo revogou o sábado então por que ele falou isso ele estava falando de guardar o sábado no ano 70 como é que ele revogou o sábado então tem gente que não estuda a bíblia e daí fica falando bobagem então queridos esse texto aqui agora Jesus diz assim orem para que a sua fuga não se dê no sábado eu acho que o que Cristo espera de nós também é muita oração no tempo do fim nós precisamos irmãos buscar a Deus em oração muito mais do que buscávamos antes para que nós não venhamos a sermos achados sem o espírito sem discernimento sem conhecimento das coisas espirituais e sejamos enganados pelos enganos do inimigo que acontecerão um pouco antes de Cristo voltar onde o próprio inimigo vai personificar Cristo e vai imitar a volta de Cristo nas nuvens e as pessoas que não souberem discernir uma coisa da outra elas vão comprar gato por lebre oração desapego com as coisas desse mundo olho nas profecias é isso que a palavra do Senhor Jesus nos ensina nessa noite sabe que Jesus nesse texto aqui belíssimo Jesus ele diz algo assim olha o versículo 38 Mateus 24 38 aqui Cristo diz assim por quanto assim como nos dias de Noé aliás nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca não perceberam senão quando veio o dilúvio e levou a todos e assim será também a vinda do filho do homem qual foi o problema dos diluvianos dos antediluvianos o problema deles foi que eles não perceberam eles estavam tão envolvidos com as coisas do mundo que não perceberam os sinais e quando tentaram já era tarde depois Jesus conta outras parábolas mas ele conta aqui a parábola das dez virgens você conhece essa parábola você conhece essa parábola irmãos fala do nosso preparo para o tempo do fim o nosso preparo quando o noivo estiver voltando vai ter uma aparente demora parece que Jesus está demorando para voltar às vezes parece que ele nem ia mais voltar mas a parábola das dez virgens ela nos insta ela apela a nós para que nós nos preparemos para a volta de Jesus mesmo com essa aparente demora para que nós tenhamos o óleo do Espírito Santo em nossa vida por isso queridos o tema da mensagem dessa noite que vocês viram aí na internet é arruma tua casa porque tempos difíceis virão e o que Deus está nos chamando para fazermos hoje é para nós arrumarmos a nossa casa o que o Senhor Jesus está nos falando hoje irmãos é que coisas difíceis podem acontecer daqui para frente e o ano de 2020 irmãos me parece que está evidenciando qualquer coisa assim porque era uma pandemia até três meses depois era uma pandemia para seis meses e nós já estamos em dezembro e nós já estamos entrando o ano que vem e parece que uma coisa se sucedendo a outra e as coisas piorando e piorando e isso afetando a vida religiosa será que não é a mesma coisa que aconteceu no ano 66 que logo ali em pouco tempo não estou precisando data aqui nem fazendo comparações mas em pouco tempo Jerusalém seria destruída será que nós não estamos hoje vivendo esse momento em que Cristo está nos dando sinais e Cristo está dizendo assim coloquem o óleo porque o tempo é chegado coloquem o óleo arrumem a casa de vocês se desapeguem das coisas se apeguem comigo eu tenho impressão queridos que em breve Cristo vai voltar e nós precisamos estar preparados lá em casa de vez em quando a gente a gente tem umas toda a família às vezes tem umas discordâncias lá em casa é é por arrumar a casa a gente discorda às vezes porque coitada minha esposa são três homens só ela e nós fomos educados numa cultura eu fui educado numa cultura de não aprender muitas coisas sobre isso não eu sou bem desastrado para arrumar a casa então às vezes eu tento lavar a louça eu vejo que ela ela olha ela espera tudo mas depois ela vai e lava tudo de novo eu não sei porque ela faz isso mas nunca me contou mas lá em casa às vezes a questão de arrumar a casa ela pega de vez em quando ela puxa nossa orelha mas sabe outro dia estávamos falando sobre isso você já parou para pensar que a bagunça do outro incomoda mais do que a sua bagunça às vezes você faz a bagunça e você tem razões pela qual você fez aquela bagunça então você deixa a meia jogada toalha em cima da cama sapato jogado e você tem razões e são muitas razões eu sei porque eu tive que dar muita desculpa já em todos esses anos então por exemplo assim chegou cansado deixou o sapato jogado então a desculpa está no cansaço mas vai ver que um minutinho guardando o sapato ia te cansar mais então é desculpa e às vezes a nossa própria bagunça não nos incomoda mas a bagunça do outro nos incomoda se você deixar um prato sujo o seu prato não vai lhe incomodar agora se a outra pessoa deixar um prato sujo você vai dizer para ela vai lavar seu prato porque a bagunça dos outros nos incomoda a nossa própria bagunça não nos incomoda isso é uma coisa que eu aprendi lá na minha experiência no lar sabe irmãos é hora de nós arrumarmos a casa mas não a casa do outro a nossa bagunça não é a bagunça externa é a bagunça interna é o momento de nós arrumarmos a casa e não termos dúvida da palavra de Deus não termos dúvida daquilo que seguimos daquilo que cremos da palavra do Senhor da volta de Jesus dos sinais que estão acontecendo o momento irmãos é de nós arrumarmos a nossa casa interior arrumarmos a nossa vida abandonarmos pecados acariciados abandonarmos práticas que não nos aproximam de Deus fazermos reformas necessárias para podermos ter mais o Espírito Santo e ouvirmos mais a voz do Espírito Santo eu sei que essas coisas nem sempre são fáceis pois mexem com os nossos hábitos com os nossos gostos mas é o que Jesus está dizendo aqui para fazermos é Jesus que está dizendo se preparem arrumem a casa porque templos difíceis virão e eu não sei se volta a ser como era irmãos eu sinceramente tenho dúvidas se as coisas vão voltar a ser como eram antes aquela aparente estabilidade arrumem a casa uma vez aconteceu uma situação comigo muito interessante a gente lembra das coisas passadas reflete sobre elas eu tive uma situação de um amigo meu que faleceu já contei até essa história para vocês ele estava vindo de uma viagem aí bateu o carro no meio do caminho de São Paulo para cá faleceu em Santa Catarina e foi sepultado lá e eu estava já no Rio Grande do Sul e quando eu soube da notícia que ele havia falecido obviamente eu como um amigo eu tinha que ir para lá e aí naqueles tempos eram um pouquinho diferente de hoje as passagens aéreas eram muito mais caras e um amigo me ligou de São Paulo esse amigo disse assim olha nós estamos juntando um dinheiro aqui nós vamos te pagar uma passagem de avião aí de Porto Alegre para Florianópolis para você conseguir chegar em tempo do sepultamento e da cerimônia fúnebre e eles me falaram isso e quando aquele amigo me ligou eu dei qualquer desculpa para ele eu disse não eu vou de ônibus vai dar tempo então eu vou pegar um ônibus aqui depois o outro ali e vou chegar em tempo e bom peguei os ônibus como falei me enrolei um pouco mas na verdade quando eu cheguei lá eu encontrei a família eu pude dar um abraço nos familiares mas o sepultamento já tinha acontecido a cerimônia fúnebre já tinha acontecido eu fui até lá fui ao cemitério mas eu não acompanhei a cerimônia fúnebre depois eu voltei e hoje eu comecei a refletir sobre essa situação na verdade o tempo que eu tinha para chegar daqui lá de ônibus não daria certo não daria o tempo para ir de Pelotas até lá eu já estava em Pelotas tinha que vir a Porto Alegre Porto Alegre e Florianópolis eu sabia que não ia dar tempo no fundo eu sabia sabe é que no meu inconsciente eu dizia que ia dar tempo mas no fundo eu sabia que não ia dar tempo e por que eu permiti que o meu inconsciente tomasse conta do meu consciente sabe por que? eu me enganei sabe por que eu me enganei? porque no fundo eu queria evitar o desconforto de ver ele dentro de um caixão no fundo é o que eu queria evitar eu na época não admitia isso e nem pensava nisso porque as vezes a gente tem essa questão de negar pensamentos negar situações então na época eu nem pensava assim mas hoje eu sei que foi assim eu consigo encarar essa realidade no fundo eu não queria ver meu amigo dentro de um caixão por isso que eu não aceitei a passagem aérea e também fui de ônibus e eu sabia mais ou menos o que eu estava fazendo e ao lembrar dessa história irmãos eu comecei a refletir no tempo que Deus está nos dando e nas oportunidades que Deus nos está nos dando de chegarmos em tempo nas oportunidades que Deus está nos dando irmãos de nos prepararmos para a volta de Cristo e quando Cristo vier nós estarmos na hora certa no momento certo na presença dele prontos para irmos para o céu é o tempo que Jesus está nos dando mas o que nós estamos fazendo com esse tempo o tempo que eles tiveram do ano 66 até o ano 70 foi bem aproveitado porque nenhum cristão morreu segundo Flávio José porque fugiram e eu fico preocupado o que nós estamos fazendo com o nosso tempo de graça que Deus nos deu essa semana passada ou a outra não lembro direito foi votado no STF que agora nós temos uma certa garantia ali em questões de sábado para provas isso é tempo de graça que Deus está nos dando irmãos é tempo de graça para os jovens se converterem para os jovens guardarem o sábado é tempo de graça para que você jovem não precise pecar não precise perder ano é tempo de graça que Deus está nos dando Deus ainda está nos dando irmãos tempos de igreja não dá nem para dizer de igreja aberta a gente não pode mais falar isso já perceberam a gente não pode mais dizer que a igreja está aberta que nós temos liberdade de culto não podemos mais liberdade de culto até sim mas liberdade de entrar na igreja é tudo limitado já nem podemos mais dizer isso esperamos que volte mas se não voltar e se não voltar mas ainda assim Deus está nos dando um tempo o tempo de graça entre o ano 66 e o ano 70 foi o tempo em que os discípulos tiveram os seguidores de Jesus tiveram para arrumar a casa para irem embora para saírem de Jerusalém e Deus está nos dando esse mesmo tempo hoje o mundo hoje está como se fosse sitiado como se fosse o ano 66 eu não estou dizendo que vai ser em quatro anos nunca vou falar isso não tem data ninguém sabe data mas eu estou olhando para os sinais então Deus está nos dizendo assim olhem os sinais pessoal olhem minha igreja olhem os sinais meu povo eu estou prestes a voltar mas vocês precisam fazer esse preparo vocês precisam quando eu vier estar com a casa arrumada para que eu possa levar vocês para o céu para o milênio sabe irmãos a parábola das virgens ela termina assim vigiai porque não sabeis o dia nem a hora esse é o motivo de nós estarmos aqui nós precisamos estar vigilantes e precisamos aproveitar o tempo que Deus está nos dando não seja lento demais não vá de ônibus no fundo às vezes a gente não quer encarar o desconforto de sabermos que não estamos nos preparando o quanto deveríamos estar não vá de ônibus vá de avião sabe prepara a sua vida para um encontro com Cristo porque ele está ele está voltando eu creio nisso eu creio que Jesus irmãos ele está às portas e nós precisamos mais do que nunca nos prepararmos eu não queria que ninguém saísse daqui com medo sabe porque a graça de Cristo cobra uma multidão de pecados a graça de Cristo irmãos ela é suficiente a graça de Cristo ela elimina ela é mais que o álcool gel ela elimina qualquer pecado que você se arrependa e confesse para Jesus você não precisa estar com a vida 100% em perfeição para Jesus voltar mas o que nós precisamos é fazer a coisa certa começar desde o princípio o que é a coisa certa a coisa certa é orar mais é ler mais a Bíblia é buscar mais eu estava lendo um texto de Ellen White onde ela dizia assim que muitas pessoas estão muitas vezes vivendo com alguma situação que estão com dificuldade de vencer em outras palavras algum pecado que estão com dificuldade de vencer e ela dizia assim sigam na vida cristã sigam orando sigam buscando a Deus em breve vocês estarão odiando o pecado odiando esse pecado porque quando você coloca o pecado e a graça o pecado e Cristo Cristo vence o pecado e o pecado vai embora então o que nós precisamos é mais de Cristo na nossa vida para vencermos as lutas que temos e estarmos preparados irmãos para o dia da volta de Jesus vida de perfeição perfeccionismo nós não pregamos porque todos nós temos as nossas falhas mas nós não temos desculpas para vivermos pecados pecados que não enfrentamos pecados que você não busca mudar nós temos que buscar e é possível mudar é possível então o tempo irmãos é de vigiar de orar o tempo é de reformar o tempo é de buscar deixar coisas no passado trazer para nossa vida coisas novas o tempo é de oração é de jejum o tempo é de santa ceia é de vigília é isso que nós precisamos o tempo é de estar na casa de Deus ou então estar em contato com Deus ou ambas as coisas esse é o tempo que nós precisamos ter consciência que estamos vivendo para estarmos então preparados para o tempo do fim o tempo já vai longe não tem mais como avançar aqui mas eu quero fazer esse apelo aqui vigiai porque não sabeis o dia nem a hora que Deus nos ajude que nós estejamos prontos queridos para encontrar o Senhor Jesus nas nuvens dos céus amém amém vamos orar queria convidar você a ficar em pé nós vamos falar com nosso Deus Pai de amor nós diante do Senhor estamos na tua casa na tua igreja nesse local feito para adoração ao teu nome e aqui Senhor buscando mais uma vez Pai estarmos no caminho da preparação no caminho daqueles que estarão prontos que olharão para o céu e dirão este é o nosso Deus a quem aguardávamos e aqui estamos Senhor muitos de nós Pai temos lutas ainda temos coisas a melhorar em nossa vida temos às vezes lutado contra até mesmo pecados ou deslizes ou coisas que não gostaríamos de fazer sentimentos muitas vezes muitos de nós Senhor às vezes com um coração sem amor pelas pessoas outros Senhor Deus vivendo momentos familiares difíceis enfim tantas coisas mas nós estamos aqui Pai buscando o Espírito porque entendemos que o Espírito pode nos aperfeiçoar Senhor e nos preparar realmente para encontrarmos contigo nos dias próximos cremos que o Senhor virá nos buscar Pai nos ajuda a termos uma vida de consagração e entrega completa ao Senhor junto com a nossa casa e a nossa família perdoa Senhor se pecados temos cometido ou se não temos aproveitado o tempo assim como o Senhor deseja e nos orienta a aproveitarmos se alguma coisa não confessamos a Ti Pai se algum rancor temos no coração se algum perdão nós ainda não ofertamos ou não pedimos se ainda sentimentos que nos afastam de Ti param sobre nossa mente Senhor Jesus nos perdoa nesse momento e nos abre Senhor Deus um entendimento para sabermos qual seja a Tua santa e perfeita vontade para cada um de nós entregamos a vida a Ti Senhor nos dê uma boa semana em nome de Jesus Amém